Bom dia, gente! Hoje é o segundo dia aqui em Vegas e eu vou levar vocês pra curtir esse dia comigo terminando de tomar o meu café de colagem quente comi um croissant e um muffin tudo custou 13 dólares um pouco caro, né? Converter, não pode converter nada a gente tem que ficar esperto pra não converter mas é isso aí, vamos aproveitar esse dia espero que vocês gostem de me acompanhar um beijo! Nós vamos conhecer agora o Planet Hollywood vamos lá? Música Música Agora a gente vai aqui aqui atrás, na loja da Coca-Cola Legal, né? Vamos conhecer lá dentro Aqui tem uma Coca-Cola Store ali tem um Outback e fica do lado do Hard Rock Café em frente ao Hotel Monte Carlo e ao Hotel New York New York e ao Hotel New York Eu não falo, porque eu não vou... Tô falando, vamos filmar, gente. Olha, aqui tem um da Coca-Cola e ele disse outro pra mim. Obrigada. Aí, aqui dentro da loja, você pode ir. Tem várias coisas pra comprar, ó. Camiseta. Legal, vó, meia, pantufa. Vamos olhar e vou mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que legal, tem tipo uma calçada da fama. Agora a gente vai ali no MGM, que é aquele hotel famoso, que tem as lutas de UFC. Agora, né? Sabe por que a gente tá aqui em Las Vegas? Não tem nenhuma luta. Se tivesse, a gente ia lá ver, mas dessa vez não tem. Mas eu vou lá mostrar pra vocês como é LADENG. Não tem uma calçada. Não tem uma calçada. Não, não. Essa é a entrada aqui do MGM Grand. Pensar quantas pessoas não passaram por aqui famosas. Tem cheiro de cigarro. Tem um cheiro bem forte de cigarro. Pode ser por causa do carpete. Mas não é um cheiro bom, não. Cheiro desagradável. Essa é a entrada do hotel pra quem se hospeda aqui e faz o check-in aqui, ó. E aí tem um cheiro bom. E aí você faz o check-in e já vai direto ali pros cassinos. Estamos aqui dentro do MGM, que é o cassino. Bem grande, mas a gente vai procurar agora a parte onde ficam as coisas das lutas, sabe? Se a gente encontra o octógono, essas coisas assim. Vamos? Tô comendo MGM porque eu tô com fome. Vamos fazer uma volta. Vamos fazer uma volta. Olha, nesse lugar serve comida e o preço, ó. É que compensa. Aí serve pizza, tá o preço, se vocês tiverem dúvidas. E ali o preço das bebidas, das saladas. Hoje no nosso almoço eu pedi esse prato de comida aqui. É um lugar que chama New York Pizzaria, mas serve comida. É um macarrão com queijo, um parmegiana de frango e vem esse pãozinho. Eu tô assustada com o tamanho do prato. Custou... Não, esse não. Custou 14 dólares... 14 dólares e 54 centavos. Porque na região do McDonald's ele pediu nuggets, batata e refri. Custou 7 dólares e 59 centavos. Ou seja, gente, a comida do prato dele só é muito grande. Esse prato aqui dava pra dividir, porque eu não como tudo isso. Pra você ter uma ideia, eu vou colocar na minha mão... O frango é do tamanho da minha mão. Tô chocada. Então se você vir pra cá, dependendo do tanto que você come, você pode dividir um prato. Dá pra pegar um prato desse e comer em dois. Me arrependi de não ter dividido com o Renan. Olha o tamanho de um pedaço de pizza. Mano, é muito grande, muito grande. É muito importante que eu quis fazer. Eu quer que, já lembre, se existem aqui ross Coelho do peiroça. Heavy tall, coelho lá, seis thoughtful. Más ele feliz empr Daim. Obrigada aici ter detalhes... Você pode ficar muito l argra ou planinha. Se pára já se divertiu. Cそうだiu,idence? Pode comprar os tickets aqui nesse lugar Fica bem na entrada da arena Aí também vende tickets pra esse show aqui CSI CSI tem experience Aí tem outras lojinhas que vendem várias outras coisas Não deu pra entrar na arena Não entendi, mas eu acho que ela só fica aberta pra luta mesmo Acho que não dá pra entrar e visitar assim não Porque eu não consegui Eu não achei nem o octógono E eu sei que tem muita gente que tirou foto Mas não achei e também não consegui ninguém que pôde me explicar nada Vocês tem que comprar um ingresso ou alguma coisa assim Então a gente tá indo embora Então gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui Foi um pouquinho do nosso dia Mas não deixa de se inscrever no canal do YouTube Que eu vou continuar gravando E logo sai mais vídeos Eu vou terminar de gravar o resto do dia Mas muito obrigada por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Dá um like aqui E até o próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau